bem tá aqui na tela para vocês esse Honda Civic hein pessoal e cara tá interessa em interessa esse Sonata aqui tá merecendo muito o seu like aí um documento para rodar pronto já pode pegar a estrada né já pode eles pedem que não né mas tá aí pessoal de lata tá bem legal hein de lata tá bem legal e cartório né ver o carro antes de comprar beleza então tá aí jetão opa pessoal beleza tudo certinho com vocês olha só hein já começamos bem esse vídeo hein olha só que tem aqui para vocês esse Toyota Corolla aqui é um carro que vocês pedem muito aqui no canal tem Corolla tem Civic tem Jetta bastante carro legal aí para vocês então já vai chegando aí com seu like seu joinha compartilhando o vídeo e vamos ver só carrão assim top de mercado aí para vocês vamos parar de enrolação deixa eu virar a câmera aqui sem muita enrolação vamos ao que interessa coisa que são os veículos então começando bem pessoal começando bem aí com campeão de mercado aí campeão de vendas esse Toyota Corolla também campeão de pedidos aqui nos comentários tem muita gente pedindo aí nos comentários né pede para ver Corolla então apareceu no leilão com certeza que tá aqui para vocês eu tô aqui no Cláudio Cesar Cruz leilões né leilão que acontece toda terça-feira aqui na cidade industrial de Curitiba com veículos retomados de financiamento então é um Toyota Corolla XLI 2009 2010 com CRLV documento para rodar já tá pronto você sai rodando com esse carro amanhã mesmo leilão acontece amanhã amanhã a partir das 14 horas você arrematou pagou já sai rodando com esse carro e ele tá pago o banco já te tá te dando o IPVA 2023 de brinde de brinde aqui também informação do recal né regularizar é só se levar na concessionária Toyota e fazer o recal ali que o antigo proprietário esqueceu de fazer ou não teve tempo de fazer olhando aqui o pneu aí pessoal pneu parece que tá legal esse Toyota Corolla olha só com o motorzão VVT e aqui 16 válvulas né dispensa comentários aí parece que tá legal é Corolla né pessoal é Toyota Corolla o cara deixa detonar um carro desse cara tem que ser muito muito cupim né cupim de ferro aí né tirando isso o cara fazer a manutenção básica preventiva dele tranquila aí é um carro que dura mais de um milhão de quilômetros aí é comum achar Corolla Etios aí com mais de um milhão de quilômetros rodados e bem esse carro aqui a quilometragem dele ó eu não tô conseguindo ver aqui mas dá uma olhada aí dá uma olhada aí a quilometragem desse carro aqui né tá meio apagado talvez na imagem fica melhor mas olha só família dele parece tá legal não tem que tá bem rasgado tem uns detalhes aqui não tá rasgado o volante tá bem desgastado ali então já deve uma uma quilometragem um pouco mais elevada um documento para rodar pronto já pode pegar a estrada né já pode eles pedem que não né mas tá aí pessoal de lata tá bem legal hein de lata tá bem legal esse Toyota Corolla aqui em Toyotão Corolla aqui no leilão em Cláudio César Cruz leilões leilão de veículos retomados de financiamento que acontece toda terça-feira aqui em Curitiba só lembrando pessoal muita gente tá vendo esse vídeo depois que o leilão acontecer eu já fiz um vídeo antes do leilão acontecer mas no meu blog leilão descomplicado.com eu sempre passo para vocês o o leilão antes dele acontecer desde antes dele acontecer e também nos grupos WhatsApp então quem não entrou ainda nos grupos WhatsApp o link tá aqui na descrição beleza e o link também do meu blog tá aí vamos vamos achar aí mas carrão tem bastante coisa que só tem civicão aí tem bastante carro legal aí para vocês tem um jetão ali já vamos chegar lá hein olha aí em civicão em civicão outro carro aí que vocês pedem muito aqui nos comentários pediu deixou o seu like aí também tá aqui na tela para vocês esse Honda Civic hein pessoal parece tá meio rebaixado hein Olá você quer chorabói ficha aí deixa nos comentários hein parece que tá meio fichinho aí meio rebaixado aí mas tá aí Honda Civic top esse carro aqui em dispensa comentários Civic é Civic motorzão tá bem legal para variar não tá vazando óleo nem nada desse Honda Civic carro perfeito é um Honda Civic LX 2006 2007 e PVA dele já tá quitado pessoal e o documento de transporte obrigatório também já tá pronto então você sai rodando com ele amanhã mesmo quem acompanha meu blog aí leilão descomplicado.com ou tá nos grupos WhatsApp tá sabendo desse leilão desde a semana passada hein olha só a quilometragem dele aqui 170 mil km né é isso aí não tô vendo direito aqui mas talvez no vídeo fica melhor a imagem a estofamento dele tá legal tá legal estofamento desse Honda Civic aqui aqui não sei se estourou o airbag ou não né deixa eu ver aqui não chegou a estourar o cara só abriu estourou estourou o cara colocou de volta ali mas o painel lá não estourou lá o painel lá também abriu né abriu cara tentou recuperar então parece que já sofreu algum sinistro em que sofreu algum sinistro esse Honda Civic aqui então é bom você vir ver o carro que é que negócio só em foto em vídeo você não vai conseguir ver essas coisas então ó pessoal eu já passei esse leilão acontece toda sexta-feira mas sempre sexta ou sábado eu divulgo no meu blog leilão descomplicado.com e também passo nos grupos do WhatsApp nos grupos WhatsApp eu também passo essas informações o link dos grupos WhatsApp estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixo entra lá para ver e ficar sabendo aí tudo certinho desses veículos beleza valeu pelo like aí seu likezão ajuda muita gente aí e deixe seu comentário que vocês acharam valeu a pena ou não esse Honda Civic Olha aí pessoal mais um jetão aí para vocês em vocês pedem muita injetão tá aí hein larga o dedo no like aí que vamos ver mais um Volkswagen Jetta para vocês aqui no leilão de veículos retomados de financiamento em Curitiba Cláudio Cruz leilões hein pessoal olha aí é um Jetta não é o TSI né o 2.5 já viu o motor ali a capa do motor 2008 2009 esse daqui documento para rodar já tá pronto pronto sai rodando com ele amanhã e o IPVA pronto hein pessoal IPVA pago 2023 então você sai rodando com ele arrematou amanhã mesmo pessoal amanhã mesmo olha a quilometragem 139 mil quilômetros rodados amanhã mesmo tá bem destofamento arrematou pagou amanhã a partir das 14 horas o leilão acontece amanhã você já sai com carro com documento para rodar pronto já pode pegar a estrada né já pode eles pedem que não né só não é muito bom sair dirigindo mas eu sempre já fiz isso né já até fui parar da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Catarina né com carro de leilão você documento documento de compra e venda documento do carro e pronto seguir viagem normal é meu carro agora documento tá aqui não tem o que questionar beleza tudo ok tá aí tá aí mais um jetão para vocês deixa nos comentários aí o que vocês acharam do valor final e também seu tipo likezão que ajuda muita gente só lembrando os grupos WhatsApp estão aqui na descrição quem já tá no grupo do WhatsApp já tá ligado nesses carros aí né já se programou para vir aqui no leilão ver esses carros vão procurar mais carros sedãs aí para vocês hein olha aí continuando vendo os carrões aí pessoal olha só que coisa linda esse Hyundai Sonata vocês pedem muito aqui nos comentários para ver né esse carrão aqui né então tá aí eu sempre leio os comentários ali apareceu tá aí pessoal tá aqui para vocês na tela do leilão Descomplicada hein Valeu pelo seu like hein Valeu pelo seu like vamos ver as informações desse Sonata em Hyundai Sonata GLS 2011 2012 com IPVA quitado e o documento para rodar o CLV ainda não tá pronto hein não tá pronto então você não consegue sair com ele amanhã a maioria desses carros aqui já tá pronta documentação você sai rodando com ele no mesmo dia do leilão esse aqui não tá pronto ainda deixa eu fechar a porta e abrir de novo para ver se eu consigo pegar a quilometragem no painel ali né não apareceu a quilometragem aqui mas tá ali tá um pouco apagada eu não tô conseguindo ver mas talvez no vídeo vocês consigam ver pessoal ó Start Stop a ignição já né já liga no botão ali chave de presencial cara tá um pouco desgastado branco mas não tá nada não tem nada rasgado né meu é um carrão em teto né teto panorâmico ali né teto dois tetos solar teto solar em cima né é a na frente e atrás desse Sonata não pega outro lado ali para pegar a luz ó muito boa essa lateral dele tá sem detalhes detalhes pessoal sem detalhes tá sujo aqui né tá suja normal carro fica parado no pátio aí pega poeira mesmo e cara tá interassa em interassa esse Sonata aqui tá merecendo muito seu like aí seu compartilhamento aí cara e seu comentário seu comentário aí cara deixa aí se gostou do carro os valores que saiu aí comparativo com valor de mercado se você gostou ou não porque tá muito bonito esse Hyundai Sonata aqui em pessoal tá aí mais um banheirão aí para vocês mas um carro sedã para quem gosta quem pede muito aí tá aí tá aí pediu tá na tela para vocês só lembrando pessoal quem tá a gente tá vendo o vídeo depois que ele não acontecer no meu blog leilão descomplicado.com e também nos grupos WhatsApp eu já mandei as informações perguntando esse leilão com bastante tempo de antecedência então dá para vocês programar e vim aqui visitar os carros em olha aí já vamos emendar aqui nem vão parar o vídeo vamos emendar aqui com esse Ford Focus Titan Ford Focus Titan é um baita carro é um baita carro tá fechado aqui mas o único problema eu vou te mostrar lá dentro em ó fecharam fechar o carro em fechar o carro quem acompanha meu canal aí já viu o vídeo aí tem muito ratinho de leilão que vem ver o carro carro tá bom tá inteiraço com baixa quilometragem o que que eles fazem eles fecham o carro para outros interessados que estão aqui na visitação ó tem muita gente hoje em dia de visitação não consegui abrir o carro ah não esse carro tá sem chave tá sem chave não sei o que nem vou nem vou dar lança já passa direto então isso é muito bom hein pessoal é um carro para onde algum ratinho de leilão fechou esse carro aqui porque ele deve tá muito bom esse Ford Focus aqui mas aqui você pede para os atendentes né os atendentes vem cá e conseguem abrir o carro para vocês hein ó Focus Titan Titan 2014 2014 e PVA pago documento para rodar lá ainda não tá pronto chover não tá aberto aqui tá aberto então é só aquelas portas ali né mas tem muito disso pessoal muito ratinho de leilão que faz aquilo que eu te falei né que atrapalha aí né muito malandragem né infelizmente no Brasil olha a quilometragem 107 mil quilômetros rodados infelizmente no Brasil que muita gente quer ganhar dinheiro fácil aí né para em vez de ganhar trabalhar honestamente todo mundo ganhar não quer ganhar dinheiro fácil e acaba prejudicando muita gente aí então valeu pelo seu like aí deixa nos comentários o que que vocês acharam é do valor desse Ford Fox Titânio e vamos que vamos tem bastante carro aí para vocês hein olha só pessoal tá um injetão aqui eu vim seco nesse Jetta né é um Jetta aqui deixa eu ver se é o motorzão TSI deixa só ver aqui não não é o TSI né não é o TSI mas eu vim seco ele tem teto solar tudo mas ele foi retirado do leilão então o que que acontece aqui só eu explicar para vocês né às vezes até apareceu no site do leilão né os dias antes mas no dia do leão o banco pediu para retirar ou o antigo proprietário né acertou com o banco ali ou de algum problema na documentação ali o banco não tira segura mais um pouco aí e vai entrar nos próximos leilões então quem tá interessado no Jetta aí com teto solar pessoal tá aí tá aí os próximos leilões olha aí mais um avaliador aí o vídeo aqui tá avaliando os carros aí para galera pessoal que vive disso então quem não conseguiu em Curitiba aqui pessoal ver o carro pessoalmente contrata um avaliador aí que vale muito a pena e vale muito a pena aqui é tem é obrigatório né ver o carro antes de comprar beleza então tá aí jetão infelizmente vai entrar aí nos próximos leilões em olha aí pessoal agora vamos ver se Nissan Sentra aqui já viu um Corolla Civic Jetta é um carro muito bom muito bom esse Nissan Sentra carro japonês muito confiável mecânica muito confortável carro muito bom e como é um carro tão badalado como Toyota seu Corolla Civic o Jetta é um carro que sai com preço preço muito bom no leilão hein olha só ele é um Nissan Sentra 2.0 SL CVT 2017-2018 com IPVA quitado e documento para rodar pronto desse Sentra pessoal carro tá lindo hein de lata tá impecável você pode ver olha só o pneu dele aqui tal é desse desse Sentra meu amigo ó ele tá com uma quilometragem dele deixa eu ver e não deve ser aquele não será que é 77 em 77 mil quilômetros rodados é isso aí a próxima troca de óleo ia ser com 87 então carro tá novo hein pessoal semi novo esse Sentra em teto solar e muito bonito pessoal é um carro que com certeza vai ser bem menos concorrido do que os Volkswagen Jetta os Corolla que tem aqui nesse leilão Civic também tem bastante e é um carro que provavelmente vai sair com preço bem abaixo do valor de mercado então se você quer fazer dinheiro com carro de leilão pessoal comprar e revender ou você que é motorista aplicativo aí que é um carro para dirigir o Uber Black eu acho que isso aqui já até até entra no Uber Black ganhar uma renda extra aí dirigindo carro compra o carro para você rodar no dia a dia né para a sua família né tem porta-mala grande para quem tem família grande e depois a noite aí ou na folga aí você vai ganhar dinheiro com Uber Black aí né tirar uma renda extra aí então tá aí tá aí mereceu muito seu like muito obrigado aí por seu like ajudou muita gente tá aí um ótimo carro para você comprar aqui no leilão que você compra um carro bem menos concorrido você compra com preço bem legal bem abaixo aí do valor de mercado e também a né dá para ter uma margem bem legal para ganhar dinheiro beleza olha é um vectrazão aí pessoal vectra elite esse daqui muita gente gosta muita gente pede aí eu filmar nos comentários então vamos ver esse carrão é saiu de linha já mas é um carro muito bom e ainda tem um mercado em tem um mercado para quem quer comprar um carro sedã aí não tem muita grana é um carro muito bom muito confiável por seu mercado bom é um vectra sedã elegance 2005 2006 CRLV documento para rodar está pronto o IPVA tá quitado aqui também desse carro pessoal nossa cara esse carro teve dono esse carro eu posso dizer que teve dono não sei se foi o único dono teve um mas teve se teve dois ou três dono no máximo esse carro porque esse carro tá um brinco então brinco é só quilometragem dele ali é 210 ou 110 acho que 210 não tô vendo ali mas pessoal tá bem cuidado em apesar da quilometragem alta esse carro aqui pode ter certeza pode comprar que é um carro que foi bem cuidado teve garagem então você tá querendo fazer uma renda extra e ganhar dinheiro com carro de leilão meu amigo Santa Catarina até a campanha ali né cara ganhou o auxílio emergencial mas esqueceu gastou com outras coisas ali esqueceu de pagar a prestação do banco ali e o carro aí falei não então meu amigo se você né a e quer fazer dinheiro renda extra esse carro aqui tá bom não vai ser tão caro não vai sair muito caro que é um carro que já saiu de linha muito tempo né então pessoal vai tem bastante corola bastante cívica aqui pessoal vai de olho nesses carros e esse daqui com certeza vai ficar aí para você né comprar baratinho e fazer dinheiro hein olha aí pessoal c4 em c4 esse carro aqui é bonito eu particularmente acho bonito é um carro muito confortável então quando estamos vendo sedã né corola cívica injeta olha só esse c4 exclusivo aqui pessoal vamos lá já tem um detalhezinho ali né na porta traseira as duas portas vão ter que fazer uma coisinha também ali né no paralama ali traseiro esse daqui é o thp vamos dar uma olhada ali vamos dar uma olhada é um citroën c4 thp em 2014 2015 e pva 2023 pago e o documento para rodar pronto então você sai rodando com ele amanhã mesmo pessoal amanhã mesmo né arrematou o veículo aqui pagou a partir das 14 horas você vem aqui com comprovante pagamento e retira o veículo aí muita gente tá vendo o vídeo aí depois do leilão acontecer né com os preços pessoal olha só ele tá com 181 mil quilômetros rodados estofamento dele tá ótimo aí e negócio pessoal tá vendo tá vendo o vídeo depois que o leilão acontecer aí que adianta mostrar o vídeo depois que ele não acontecer fica nos comentários aí com mimimi pessoal no meu blog leilão descomplicado ponto com né eu já passei as informações desse leilão de do da maioria dos lojas que tem aqui dos principais dois lotes com foto com tudo como participar o endereço aqui tudo então acompanha o meu bloco e meu bloco ou nos grupos whatsapp já distribui também nos grupos whatsapp acompanha lá o link tá aqui na descrição que tem todas as informações né que você precisa para vir antes aqui né vim com antecedência se programar para vir na visitação e também fazer seu cadastro para ficar pronto para participar do leilão bom então dizer aí que que acharam do c4 aí valeu ou não valeu a pena vamos ver as lasanha em ó tem um acorde aqui um carro também eu já filmei tá no outro vídeo aí dos chorabóis né da galera chorabói que gosta esses carros aí então tá em outro vídeo aí esses veículos vamos conversar vamos continuar vendo os carros sedãs aí hein olha aí pessoal olha só esse jetão em carrão em lasanhão e também carro ficou muito bom esse volkswagen jet em é um carro aí tá mais para chorabói aí ficha né provavelmente o antigo proprietário era gurisão né por isso que é o mais jovem aí mais novo e até o banco vermelho aí né vermelhão bem intenso aí né cor do pecado esse vermelhão aqui então tá aí pessoal jetão saiu a roda roda aí devia tá murcha ali né saiu a roda ó já tem até um para segurar aqui o o para-choque aí né já deve tá devia tá socado no chão aí né para choque raspa para não perder o para-choque meio do caminho coloca coloca aí para segurar em 2.5 esse jetão não é o tsi é o 2.5 a bateria não tá aqui mas tá lá dentro a bateria dele tá lá dentro então tá aí pessoal quer um carro sedã baratinho aí né tanto para utilizar para a família mas eu chorabói né você quer chorabói o carro já tá quase pronto aí o carro já tá com é já tá com um bancão vermelho né bonitão aí você já leva de brinde o cara pintou também com spray aqui na expressada aqui né na porta aqui de vermelho já deu aquela estilizada aí né cara o cara para chegar chegando aí na quebrada aí no rolê lasanha em lasanha porque você chama né porque quem não sabe porque elas a gente chama de lasanha olha aí já tem massa hein dá para ver as massas pipocando aí então lasanha quem faz gosta de lasanha igual eu lasanha da mamãe da vovó sabe que tem bastante massa aí então por isso que o pessoal apelidou esses carros mais antigos assim né esses banheirão de lasanha então aí valeu muito obrigado aí para o seu like e pessoal o que aconteceu que vocês acharem do valor desse jeito valeu não valeu a pena deixa nos comentários aí olha aí mais um vídeo Vectra Sedan Elite aí pessoal Vectra Sedan Elite aqui no leilão de veículo Cláudio Cesar Cruz leilões leão de veículos retomados de financiamento aqui em Curitiba você lembra link na descrição aí pessoal e também eu mando para os grupos WhatsApp direto o link do leilão para vocês hein é um Vectra Sedan Elite 2005 2006 com IPVA quitado o documento não tá pronto ainda para rodar mas assim que ficar pronto em 20 30 dias o banco já manda para sua residência é só você ir dentro da sua cidade e fazer a transferência a quilometragem não tô conseguindo ver aí né a idade já tá prejudicando as vistas aí mas deixa aí né ver se você conseguiu ver a quilometragem desse carro em banco de couro né os bancos aí os bancos financiam financia pessoal banco financiar até aqui dentro esse carro for do Banco Santander né tem um um totem ali do Banco Santander você faz sua avaliação de crédito ver o lote ali né e já faz avaliação de crédito na hora ver quanto é que você vai pagar tem que dar de entrada ver quanto é que vai ser o valor das prestações ali e já financia direto aqui no leilão então tá aí Vectra Sedan Elite para vocês hein valeu muito obrigado aí pelo seu likezão ajuda muita gente aí e deixa nos comentários valeu a pena ou ver se não o valor final desse Vectra aí deixa nos comentários também os veículos que vocês querem ver nos próximos vídeos beleza